Todo mundo sente ansiedade num nível maior ou num nível menor. Mas como eu sei que ela chegou num nível tão alto que eu preciso de ajuda? No vídeo de hoje eu quero te mostrar 4 sinais que aparecem quando a sua ansiedade tá acima do normal e o que você pode fazer pra mudar isso. Esses sinais podem aparecer juntos ou separados, então assiste até o final pra entender como tudo se encaixa. Sinal número 1. Você evita qualquer pessoa que te deixe ansioso. Tudo bem deixar de procurar alguém que te faz mal, né? Mas fugir de qualquer chance de encontrar ela só deixa a sua ansiedade pior. Porque pra fugir do contato com aquela pessoa tóxica, você acaba se colocando no ambiente mais tóxico de todos, que é o isolamento. Segundo sinal, você foge de qualquer lugar que te dá ansiedade. Alguns lugares são como o deserto antes do mar. Você precisa passar pelo sofrimento pra chegar na parte boa. E aí fugir do deserto significa não ver o mar. Se você esquece isso, a ansiedade rouba a sua liberdade e você fica preso nos 3 ou 4 lugares que ainda dá pra ir. Terceiro sinal, você tem se embriagado com comida, bebida, drogas ou seriados. Quando a ansiedade tá demais, a gente tenta se anestesiar entupindo os 5 sentidos. Doce na boca, a série nos olhos, a bebida na cabeça. Mas o problema continua ali. Enquanto você não atravessa a ansiedade pra olhar de cara limpa pro problema, nada muda. Sinal 4. Parece que você tá sempre sem ar, ofegante ou com o coração acelerado. Então, o seu corpo tenta dizer pra você que a ansiedade tá demais, mas nem sempre você escuta. Comece a levar a mensagem dele a sério e busque ajuda profissional. E se você acha que esse vídeo pode ajudar mais pessoas por aqui, não esquece de curtir aqui no canto e de marcar alguém nos comentários que precisa ver esse vídeo. E se você quiser fazer terapia com a gente de qualquer lugar do mundo, dá uma olhada no link aqui em cima ou aqui embaixo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!